Olá amigos apostadores e apostadoras da quina estamos aqui para mais um desdobramento mais um concurso para o desdobramento aqui com 166 jogos para o concurso 4460 e está aí os primeiros jogos e não se esqueçam aí amigos de se inscrever no nosso canal Luiz Patrício Loterias para ajudar nosso canal a crescer e a gente não deixar de fazer vídeo Ok galera e hoje são 166 jogos utilizando 30 dezenas em breve estarei fazendo desdobramento das 80 dezenas de todas as dezenas lá e qualquer coisa se eu vi que vem um pouco rápido aí galera vocês podem tirar nosso print aí e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e mandar seus amigos se inscrever no nosso canal pois o nosso canal aí tá tendo audiência muito boa por ser um canal novo começando agora e estamos aí e esses são os palpites para quina do concurso 4.450 4.450 4.460 aliás E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.